E aí galera, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora no canal, eu sou o Carlos Dias, sou criador de Betas de Linhagem e pra você que já faz parte, tô voltando né, depois de um tempo com certeza vocês perceberam aí, muita gente me mandou mensagem perguntando sobre os vídeos passei um tempo viajando a serviço, passei um tempinho fora acho que mais ou menos dois meses sem postar vídeo aí, mas tô de volta tô de volta e hoje vou mostrar um pouco da bagunça que tá aqui dos peixes, como é que estão, vou dar uma arrumada no criatório vou fazer um tour pelo criatório aí, pra vocês verem o que é que tem e algumas coisas também eu nem sei né, que eu ainda vou ali, mexer atrás nos tanques não mexi em nada ainda, vou fazer uma limpeza e vou mostrar o que é que tem por aqui tá beleza? Então bora lá! aqui eu vou começar mostrando pra vocês essa estante que eu tenho na sala de casa eu comprei ela assim ó, em cima tem uma bagunça ali dos peixes pra embalar peixe, caixa de isopor comprei esses ledzinhos ele vem de 3 em 3, eu interliguei eles ó furei ali no canto, puxei um fio e liguei uma fonte né, pra iluminar os peixes eu tenho uns peixes aqui que eu separei recentemente vou tirar aqui pra vocês darem uma olhada são os filhos de multicolor do casal importado, que eu postei até alguns vídeos aí, vou deixar o link aí pra vocês darem uma olhada a iluminação tá um pouco ruim aqui mas que dá pra ver então eu tenho esses peixes aqui separados né tenho também esse aquário aqui tá com uma ninhadazinha de multicolor também e uma fêmea de super headlong foi a única sobrevivente de um casal que eu reproduzi que foi de pet shop, depois eu vou mostrar também tá bem sujinho aqui o fundo ó é isso que eu vou limpar, que eu vou organizar né tenho que fazer uma troca de água aqui e tem umas plantinhas dentro tem essa jiboia aqui que tem mais um dois peixinhos aqui que um é do multicolor e outro é um azul royal né que até reproduzi ele vocês vão ver a ninhada dele que ele veio lá do Romulo Júnior um azul royal geno big tail né tá bonitão aí tem aqui ainda mais dois que eu vou ter que colocar ali depois uma fêmeazinha e outro macho que tá bem pequeno ainda também é filho de multicolor esse aqui já aqui na mesma estante tem essa parte aqui do meio que abre tem algumas coisas que eu guardo aqui dos peixes uns copos né pra separar uns potes tem uma bagunçazinha aqui também que não é dos peixes as rações eu uso essa aqui ó top demais pros adultos que eu dou ela a BSF é nova né da Poitara a Beta da linha Black isso aqui também é da Poitara só que eu coloquei nesse pote aqui né essa aqui é a Garlic que é aquela de alho junto com a Immunity também eu uso ela eu vou usando ela e vou usando a BSF né aqui tem algumas coisas também que eu uso pra embalar os peixes uns Aqualife um termostatozinho é onde eu vou guardando as bagunças dos peixes né aqui isso aqui é uma peneirazinha e aqui tem algumas outras coisas aqui mídia silicone perlon termômetro é as coisas que eu vou guardando dos peixes vou botando por aqui né vou deixando por aqui e agora vamos lá pro quarto onde tem umas bacias já aqui é o quarto da minha filha né o quarto que a gente guarda os brinquedos dela já peguei um pedacinho aqui um cantinho pra colocar umas bacias peguei esse suportezinho de madeira né foi um amigo meu que me deu aqui eu tiro as reproduções nessas bacias tá com termostato dentro e aqui também aqui tem uma ninhadazinha de multicolor mas tá muito pequeno eu vou ter que fazer uma troca total vou liberar eles no lugar maior estão bem atrasados porque devido a essa viagem que eu fiz né atrasou um pouco o desenvolvimento deles bem pequenos aí ó e aqui nessa bacia também tem uma ninhada de yellow fancy e outra de multicolor estão juntas né bem pouquinho peixe que sobrou depois que eu tirar eles daqui aí eu mostro pra vocês direitinho já essa parte aqui pra quem acompanha o canal sempre né vai reconhecer a parte de fora aqui de casa onde eu tem a maior parte dos peixes onde eu coloco os tanques aqui é a lateral vem pro final aqui tem os tanques né coloca os peixes aqui voltando um pouco tem esses peixes aqui uma fêmea de white vocês viram a água tá até verde né porque aqui pega muita iluminação e rapidinho a água fica verde tem uma fêmea de super head long vou tirar esse aquário da frente aqui é um brinquedo da minha filha que ela brinca aqui fora e depois coloca aqui aqui também tem um um azul royal e um super head long também que esse aqui foi do pet shop né esse super head macho com essa fêmea super head aqui eu achei eles bonitos no pet shop meu amigo Bruno da mundo dos betas lá mandar até um abraço pro meu amigão aí um abraço Bruno mundo dos betas RJ e eu peguei esse super head lá pra reproduzir pra ver o que ia sair né infelizmente o macho comia uma ninhada só sobrou um e a que sobrou foi uma fêmeazinha que ficou vermelha que foi essa que eu mostrei no início do vídeo aí aqui tem alguns produtos aqui ó eu uso esse pão de prime pra condicionar a água e aqui tem algumas algumas outras coisas um produto da vivenda aqui vivenda aqui ó fazer uma propaganda grátis aqui pro meu amigo Felipe vivenda betas o instagram deles aí ó são aqui do Rio de Janeiro tem vários produtos interessantes aí produtos top alguns remédios bacta alcalin pH teste de pH teste de amônia né aí seguindo pra cá aqui tem alguns peixes separados tem alguns separados essa água eu vou ter que trocar no final eu mostro tudo certinho aí como é que ficou aqui tem algumas bagunças algumas besteiras vazias ração vocês podem ver que tem muitos potes vazios aqui também aqui atrás ali no canto também tem vários potes vazios porque no final do ano é muita correria pra mim aí vou diminuindo um pouco os peixes tá chegando período de férias chegando período corrido no trabalho aí não dá pra eu ficar focado 100% né e não adianta eu ficar com tanto peixe assim e não conseguir dar conta né aí aqui passando pra cá tem uns peixes que a minha ideia é o que esse isopor ele tem 120 litros tem uns peixes aqui dentro uns red fans água tá bem suja eu vou limpar essa água fazer uma troca total esses peixes daqui eu vou colocar nos potes pra lá deixar ali naquelas prateleiras minha ideia é essa e aqueles peixinhos da bacia lá do quarto vou colocar pra cá os de baixo né da bacia maiorzinha que tá embaixo aqui tem uma ninhada que é filha daquele azul royal que tá lá na sala que eu mostrei que veio do Romulo Júnior né tem uma ninhadazinha aqui e tem umas ampulares também deixa eu ver se eu encontro algum aqui aqui eles tem umas ampulares que reproduziram aqui dentro mas aqui ó os peixinhos azul royal quer dizer filhos de azul royal né vamos ver o que é que vai ser aqui umas plantinhas e vocês podem ver que tá bem sujinho né minha esposa ela cuidou aqui mesmo ela limpando direto mesmo assim ainda não deu conta né aqui eles estão sem sem lona né porque ele até parou de vazar o isopor ele sem lona ele fica vazando aí eu aproveitei que ele parou de vazar deu um lodozinho aqui achei legal deixei né já tem outros aqui que tão com lona esse aqui com lona preta aqui tem uma ninhada multicolor 90% de fêmea aqui os machos já separei que são aqueles que estão na sala e outros que eu já já passei pra frente né aqui tem um um red dragon depois vou mostrar certinho pra vocês depois vou tirar tudo e vou vou mostrar como ficou né depois da limpeza mostrar assim sujo também e aqui eu tenho esses dois isopores aqui ó dois isopores de 170 litros cada que é ninhada de multicolor também e no canto ali tem um aquapiso que eu coloco os descartes né vou juntando ali colocando os peixinhos que são descartes vou cuidando deles tem algumas plantinhas tem tem a maioria fêmea né a maioria fêmea que estão ali e é isso aí eu vou dar uma limpada aqui nos isopores vou deixar tudo ok e vou mostrando pra vocês os peixes que tem dentro de cada um vou baixar a cabeça aqui pra não aqui ó e é o que tem aqui né pessoal cada isopor desse que eu for limpando eu vou separar os peixes vou fazer uma troca total né praticamente porque tá muito sujo lavar o isopor e vou colocar os peixes de volta e quando eu tirar eles eu filmo pra vocês verem vamos lá e aqui pro início de tudo vou organizar essas prateleiras vou trocar a água desses peixes e daqui vou colocar esses potes pra cá também que aqui cabe 10 em cada prateleira vão dar 30 potes pegar os peixes desse primeiro isopor que são os red fans que eu mostrei e vou colocar pra cá pra liberar esse isopor aqui pra poder trazer os peixes pequenos lá da bacia pra colocar nesse isopor maior essa semana aqui no Rio de Janeiro tava um pouco frio tava chuvoso e tava frio então eu tive que esperar fazer um dia de calor pra poder mexer nos peixes eu não gosto de mexer enquanto tá frio quando tá chovendo e aí é bem complicado de equiparar o pH de equiparar a temperatura na verdade das águas pra poder dar algum problema nos peixes um choque de temperatura e prejudicar eles então no dia que tá calor é bem melhor Música 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 Pronto pessoal, essa primeira etapa foi concluída Foi tirar os peixes daqui Desse isopor Colocar para ali Para liberar espaço Aqui eu tirei alguns Que estavam separados Num copinho ali, na gaiola São de uma ninhada Multicolor Mas esses aqui não quiseram mudar Ficaram azulzinhos assim Bonitos, mas De colorido não teve nada Esses de cima aqui foram de lá Dessa ninhada de coloridos Os irmãos deles são aqueles que eu mostrei No início do vídeo, lá na sala Esses aqui estavam separados Tem outros aqui, Redfans Também que estavam nesse primeiro isopor Esses aqui Foi uma parceria que eu fiz com um amigo Mas até agora Ali são as fêmeas que eu separei Que isso aqui eu vou colocar em outro lugar Fêmeas de crauteio Vou deixar no isopor maior ali Junto com as outras fêmeas Alguns Yellow Fancy E agora a gente vai para a luta maior Vamos lavar esse isopor Esse primeiro Para trazer os que estão lá no quarto para cá Daquela bacia maior Então bora lá para começar essa faxina aí Que senão não acaba hoje não Vamos usar só água E uma bucha mesmo Agora eu vou deixar enchendo aqui a mangueira Vou trazer a bacia Separar os peixes de lá Para vocês darem uma olhada aí como eles estão Para catar esses peixes daqui Vou usar uma beteira aqui Para ficar melhor de ver E vou pegar a água da própria bacia E para não ter problema com o choque de pH Choque de temperatura Vou colocar os peixes aqui dentro de novo Vou catar eles com a peneirinha Essa peneirinha tem a malha bem fina E aí evita de prejudicar os peixes também Na hora de catar eles Cadê os peixes aqui? Tem duas ninhadas aqui E são pequenas Por isso que eu juntei as duas né Aqui tem elofance E tem multicolor Esse aqui ó Dá para ver aqui que esse aí é elofance Deixa ele virar de lado aí E é elofancezinho Tem uns blue mustard aqui Vamos ver Mas ainda estão novos né Ainda vão mudar Então vamos ver peixe né Já que vocês gostam de ver peixe Vamos ver peixe Olha aqui Blue mustardzinho E agora Eu vou aclimatar eles aqui Está enchendo ali né E depois Vou partir para esse outro aqui Esse isopor aqui Também vou fazer uma troca total Vou tirar as plantas Vou catar todos os peixes Aí vou lavar ele E colocar de volta Vai ser uma troca total também Todos eles eu vou fazer uma troca total Porque Está um tempinho já Sem fazer TTA E é importante Eu gosto de fazer de vez em quando né E bora lá Desligar o termostato Vou tirar o termostato aqui primeiro Esse termostato Termostato de 200 watts Está na temperatura de 28 graus aqui Vou catar todas as plantas Uma beteira Vou pegar a água do próprio tanque E vou catar os peixes aqui um por um Já volta aí quando termina Esse segundo isopor está vazio Como eu falei É uma ninhada de azul royal Filhos daquele que eu mostrei No início do vídeo também Aqui ó Está um pouco mais desenvolvido Do que os outros E tem a outra ninhada Que eu mostrei anteriormente Tem uns bicolor Que já deu para perceber aqui Esse aqui é um bicolor Eu queria mostrar para vocês também Que nesse isopor Teve uma ampulária que desovou E aqui tem os filhotinhos delas Interessante né Estão se movendo ali Tem muitas Outras eu já coloquei no isopor do lado Desce pequenininha mesmo Olha aí Bem legal né E aqui já está enchendo Lavei ele Está verde assim Mas normal Não está sujo Já foi lavado O outro do lado ali Já encheu Ali no fundo das ampulárias Que eu soltei lá Que eu falei Na mesma ninhada Dessas que eu mostrei agora E agora eu vou passar Para aquele isopor ali Enquanto eles estão Aclimatando né Ali está aclimatando Flutuando ali E esse daqui Eu vou colocar também Para aclimatar Ele vai enchendo aqui Daqui a pouco Está flutuando aí Passar para esse isopor Aqui já tem uma ninhada adulta A maioria é fêmea Alguns separados Aqui nos Nos copos né Fazer o mesmo procedimento Vou tirar aqui a Os peixes todos Jogar água fora Lavar Então a camada Parece que é uma poeira Aqui tem uns peixinhos Lindos Depois eu mostro também Quando estiverem separados Na abeteira Pronto Terceira caixa vazia Os peixes delas Estão aqui Falei que já são adultos né Tem alguns machinhos No meio aqui Perdido Esse é um aqui No meio do tumulto A maioria são fêmeas né Multicola Essa linhagem aqui Que é um machinho também Só que está novinho Para finalizar São esses dois isopores Do canto ali Que faltam Como eles são Uma ninhada só São da mesma ninhada aqui Eu vou juntar esses peixes né Para liberar um isopor Então a mesma situação Esse aqui está enchendo Para colocar os peixes de volta Esses aqui Eu vou esvaziar Vou catar todos os peixes Lavar E botar num só Caixa vazia É a Primeira Segunda Terceira Quarta caixa né E aqui os peixes Que estavam nessas duas últimas São esses Esses aqui São filhos de um casal multicolor Alguns já estão celofane Já estão mudando né Outros não Outros ainda estão Azuis ainda Mas já tem alguns aqui ó Colorindo Os que estão celofane Vão ficar colorido primeiro Esses que estão azuis Alguns vão perder a cor Vão ficar celofane E depois vão colorir né Mas aí Outros vão ficar Azuis mesmo Outros não mudam né Mas é isso aí Vão ficar todos juntos aqui Aqui tem um branquinho Esses aqui vão ser aclimatados Também Igual estou fazendo Com os outros aqui Estão aclimatando Para depois soltar Aclimatando E no final Essa vai ficar vazia Essa última caixa É para usar ela depois Em outra ninhada Tá bagunça aqui ainda Isso aqui eu ainda vou arrumar No final né Pessoal Entramos pela noite Olha aí Mas pelo menos Finalizado aqui ó Os peixes estão aclimatados Vou soltar eles agora Mais que aclimatados né Vou liberar os peixinhos Cada um na sua No seu tanque Tudo limpo Com as plantas já Água com Com o prime E agora é só soltá-los E agora é só soltá-los Outra coisa que eu queria mostrar Para vocês aqui ó Que eu nunca tinha visto Umas florzinhas na Elodia Muito legal Nunca tinha visto assim Interessante Liberar a última ninhada aqui E é isso Que eu nunca tinha visto E agora é só soltá-los E agora é só soltá-los E agora é só soltá-los Muito obrigado a você Que ficou até o final Espero que tenha gostado Deixe seu like aí Um forte abraço Valeu Obrigado Obrigado